313, autoresca da Cruz Costa Team, L.E. Eletro PS, Academia Azul. O atleta do 314, a presa do Vétero Barcosa, Grabo Monténio, muito bem! A CIDADE NO BRASIL 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 Apleta 3-2-3, balesta do Santos Castilho, equipe, arruma no tema. Apleta 3-2-3, balesta do Santos Castilho, equipe, arruma no tema. Apleta 3-2, balesta do Santos Castilho, equipe, arruma no tema. Apleta 3-2, balesta do Santos Castilho, equipe, arruma no tema. Apleta 3-2, balesta do Santos Castilho, equipe, arruma no tema. Jair Cruz. Dubai's special cover. Taneada no fundo do palco. A gente retorna aqui, a gente vai ajudar, por favor. A gente retorna aqui, a gente vai ajudar, por favor. A gente retorna aqui, a gente vai ajudar, por favor. A gente vai ajudar, por favor. Abre o direito para o sábado, o bruxo. Obrigado, atletas, da Diáloga, por favor, retorrem as suas condições. Obrigado, atletas, da Diáloga, por favor, retorrem as suas condições. Obrigado, atletas, muito obrigado. Obrigado, atletas, da Diáloga, por favor, retorrem as suas condições. Atleta número 322, Natália Rodrigues Rangelos. Em quarto lugar, o atleta número 322, Larissa Chagas, treinador de automática. Em terceiro lugar, atletas, da Diáloga, atletas, da Diáloga. Em terceiro lugar, atletas, da Diáloga, atletas, da Diáloga. A campanha da categoria Uela de Daniel, este ano de 2014, é a bela Andressa da Cruz Costa de MSB, em terceiro lugar, atletas, da Diáloga, atletas, da Diáloga, atletas, da Diáloga. O que é isso? O que é isso? O que é isso?